Não basta ser competente, tem que ser reconhecido pelo chefe. O nosso quadro de hoje sobre o mercado de trabalho vai tratar do chamado marketing pessoal. O que é certo e o que é errado fazer para melhorar sua imagem e valorizar seu emprego? As suas atitudes e a maneira como você se apresenta são essenciais para o sucesso. Quais são os seus objetivos, onde você quer chegar, o quanto você quer ganhar, como é que você quer construir a sua vida. A partir do momento que você tem clareza de onde você quer chegar e você consegue trabalhar com espontaneidade os seus comportamentos, a sua comunicação, a sua apresentação, eu acho que isso é um marketing bem feito, isso é um bom princípio para você ser bem sucedido. A regra é clara e é a mesma que vale para os árbitros de futebol. O bom marketing pessoal é aquele que não aparece, mas precisa fazer parte do repertório de todo profissional. Além, é claro, da competência e da formação. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que uma pessoa que fez faculdade ganha em média até duas vezes mais do que um trabalhador que tem um ensino médio. E quem tem uma pós-graduação tem 86% de chance de estar empregado. E o melhor, muito bem empregado. É o que mostra a trajetória do profissional do Paraná que nós vamos conhecer agora. Samuel Squarizzi alcançou o topo em apenas cinco anos. Formado em turismo, ele começou a carreira como estagiário e virou gerente de um hotel em Curitiba. Mal terminou uma pós-graduação em gestão empresarial e foi contratado por uma rede concorrente para ser gerente geral em Londrina, aos 28 anos. Com a pós-graduação, o Samuel diz que pôde pôr em prática lições que ajudaram a aumentar a qualidade dos serviços e o faturamento da empresa. O desempenho melhorou a imagem dele junto às chefias e abriu caminho para a promoção. O salário está acompanhando esse crescimento? Está acompanhando. Está aproximadamente 20 vezes maior do que quando comecei, quando estagiário, alguns anos atrás. Então vale a pena? Muito. Agora, se você está pensando em mudar para agradar o chefe, desista. Se adaptar ao perfil do seu gestor, sim, mas virar outra pessoa, não. Hoje em dia, dentro das grandes empresas, pelo menos, o papel do puxa-saco, ele meio que acabou. Se existe um puxa-saco, é porque tem uma liderança que valoriza aquele tipo de atitude. Que quer isso. Que quer isso. Então, você não dá para diagnosticar como um problema só do liderado. Provavelmente é um problema da liderança também. Agora, tem gente que acha que ser amigo do chefe resolve. Não resolve. Não resolve mais, né? Aquela coisa do camarada jogar para a torcida, eu acho que também está com os dias contados, porque o resultado aparece. Quando você atinge um êxito profissional, isso tem que ser compartilhado, mas cuidado para não acabar mergulhando muito fundo na comemoração desse sucesso. Sem perceber, você pode acabar exagerando. Não faça de tudo só para chamar a atenção do chefe. Nas reuniões, não fique ansioso para falar sempre primeiro. E nem pense em mentir para receber o crédito por algo que você não fez. Ser discreto é um bom marketing, pessoal? Eu acho que em várias situações, sim. Você cornetear os teus resultados para todo mundo, torna a coisa um pouco forçada. Celebrar resultados, sim. Mas eu acho que tem que ser de uma forma que todos possam celebrar e depois a vida volta ao normal. Respeitando, acima de tudo, quem você é, né? Exatamente. E principalmente respeitando alguém que, porventura, não tenha atingido o mesmo resultado naquela mesma ocasião. Enfim, o marketing pessoal pode ser bom ou ruim. Porque se não for natural, também não vai durar muito tempo. Tudo que é falso gera um estranhamento ou gera, no mínimo, um aviso de cuidado. Então, quando alguma coisa não te parece verdadeira, a tua tendência é se afastar ou tratar aquilo com muito cuidado. E a máscara um dia cai. Com certeza. Você não consegue ficar sustentando uma coisa que você não é por um período longo. Na nossa página na internet, há um conteúdo exclusivo para você, internauta, sobre o mercado de trabalho. Lá também você encontra informações sobre mais de 7 mil vagas para concursos públicos no Brasil.